Música Música Vai deixar o atras, toma conta Vai ver que ainda não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai lhe poder, a gente segura Vai deixar o atras, toma conta Vai ver que ainda não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Esquece, né? Calma, parceiro, hein? Eu te peço, então volta 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 Isso, é isso, né? Calma aí, calma aí, Daniel Posso, se vai agora é massa Música 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 Mostra o que você sabe fazer Fechou, fechou Pode arrochar, pode arrochar Música É dez segundos, hein? Música Chegando o Suzy e Ronaldo Bora, Suzy Bora, bora, bora Aguenta não Aguenta Bora Forró sem mistura agora Valeu, David Fechou, fechou Suzy e Ronaldo Mandei Forró sem mistura É, é Tá faltando um cachê, meu filho Ei, palhaça Pode jogar nos peitos Vai pra cima É, é o porrus Cheirinha Sai, mãe Se ganhar e não me der Tá lascada Opa Achei, vai só Lindo Carroi Luquinhas Ah não, agora anda essa sandrinha Saca show, cadê um? Tânia, Tânia Tânia, eu quero Regalmar pro Proventura Fechou, morra em casa Arrocha, joga nele Esse lugar Sempre vem conhecendo Ui, rapaz Esse bicho é ligeiro, joga Fechou, papai Que defenda o Lucas Fechou, de ração Ô, professor Fabrício Eu que ensinei Fechou Outro aluno meu Vai dar trabalho Vai escorregar Fechou Volta mais, ó, Lucas Fechou Agora é o galego da pisadinha Vem Fechou Fechou Gente, já foi, né? Já foi? Já foi? Já foi? Bora reunir os casais então Vou fechar Vem Vocês estão me Se não me Planeja E aí Vem Na Calada A Pada E Caraca Marca Caraca Parada E Se não me Pega Faça Pega No 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 Estou, estou, estou Eu sei que aqui do segundo você toma de uma vez Estou, 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 eu sei Eu sei que aqui do segundo você toma de uma vez Estou, estou, estou Estou, estou, estou Música 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 Não é que não vai ter troféu, não é, né? Vai, para. Boa, gente, segura aqui, segura aqui. Vou fazer um negócio. 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 Eu vou fazer um negócio. Obrigado.